Namastê, Youtubers! Tudo bem? Aqui quem fala é o Drio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Spore. No último episódio, a gente criou uma mega armada de aviões e levamos eles para a conquista de outras cidades e outros continentes e conseguimos salvar o nosso mundo daquela grande ameaça dos verdes que, em dois vídeos anteriores, acabaram nos extinguindo e agora estamos bem na beirada do final aqui do estágio de civilização para partir para o último, que é o estágio espacial. Vamos embora! A maior parte desse vídeo aqui vai ser espacial, o tutorial e as primeiras missões que eu falei em alguns vídeos anteriores que vão ter alguns mistérios para resolver depois que a gente construir a nossa primeira nave. Bom, estamos aqui, nosso mundo está perfeito, está tudo bem, né? Então vamos lá, evoluir. Histórico, as escolhas feitas durante a sua história evolutiva culminaram na formação da identidade de sua raça em conquista do espaço. Seus traços não afetam apenas suas habilidades inatas, mas também garantem a você um arsenal único de ferramentas a sua. Pois é, nós seguimos a carreira militar aqui, né? No estágio civilização, desde o começo, né? Desde a nossa primeira célula, fomos sendo carnívoros, mas tudo bem, né? A gente podia mudar, a gente tentou, o meio nos influenciou a sermos carnívoros, sendo assim, né? Consequentemente fomos agressivos no estágio tribal. Muitas, assim, a gente conseguiu se aliar, mas mesmo assim a gente ainda seguiu essa parte. A gente não conseguiu ser hábil, né? O suficiente, né? Aí a gente seguiu a parte militar, que basicamente está no meio. O que está no meio é a nossa natureza. A natureza foi sempre hostil, então fomos hostis nesse estágio inteiro, né? Porque começamos com armas militares. Então, vamos lá. Então, eu estive pensando bastante no que construir de nave para o estágio espacial. Eu pensei até avião espacial, estações espaciais, arca, mas tive um plano de fazer uma nave há um tempo atrás, estarei indo aqui para vocês. Só deixa eu ver se não tem alguma coisa parecida aqui no Sportpedia já feita. Acho que não. Bom. Começa, não. Vai ser... Hum, essa daqui é o que? Corpo? Eu vou querer alguma coisa pontiaguda. Então, entre esses daqui. Tá entre esses daqui. Não, seria do outro lado. Eu não consigo virar? Não dá? Não, isso não. Parece uma baleia isso daí. Isso daqui, não. Isso daqui tá parecendo um peixe. É, vai ser nessa forma de gota mesmo. Aí, perfeito. Agora eu vou colocar... Escolhi uma cápsula. Não, vou aumentar aqui. Nossa, que feio. Seria mais ou menos assim. Bem, dá para sempre editar a nave. Depois de ter começado o estágio. Vamos ver. Esses daqui são elementos espaciais. Eu vou botar... Hum, olha só que interessante como ficou. É, vai ficar assim mesmo. Isso daqui é... Vou colocar uma roda numa nave espacial. Aí não dá, né? Vou pegar uma... Uma espécie de asa aqui. Só que asa de avião, pelo amor de Deus. Ah, eu quero uma coisa lateral assim. Olha só, caramba. Gostei dessas asas. Vou colocar aqui para baixo. Caramba, ficou parecido com um X-Win. Está no tamanho máximo. Agora isso daqui são armas. Bem... Acho que eu vou colocar um... Um tipo de... Um tipo de... Míssel. Tipo esse daqui, assim. É... O X-Wing ele tem do lado, né? Galera, eu... Galera, eu... Eu saí aqui até para pegar o... Meu X-Wing aqui que eu tenho. Só para fazer uma nave baseada nele. Eu estava planejando... Fazer uma nave... Cheia de... Ramificações. Parecido com a copa de uma árvore. Mas... Gostei tanto desse modelo que eu vou acabar adotando ele. Vou pôr aqui em cima. Hum... Essa daqui... Vem aqui. Ele está alinhado. Aê! Agora... Um desses aqui, aqui embaixo. Cadê o sentido disso? É... É... Não vou conseguir pôr embaixo. Se eu pôr embaixo, vai ficar daquela forma. Não, isso aqui ficou horrível. Caramba. Será assim, então? Não, tem que ser pequeno. Aê! Agora... Esse tipo de propulsão aqui... Vou pôr aqui do lado. Vamos ver como é que fica. Não dá pra... Não dá pra colocar de lado. Isso daqui dá? Vamos ver, então. Efeitos... As luzes aqui. Fazer minha nave parecer OVNI. Isso aqui. Fazer parecido com OVNI. Qualquer um que nos ver da atmosfera de algum planeta, da superfície, vai... Tem isso aqui. A gente é... Alienígena. Chegar com isso aqui. Não, isso ficou feio. Cadê? Não, isso ficou feio também. Opa! Sim, tá bom. Tá, só quero ver o que que é esse tal de detalhe aqui. Vou pôr esse símbolo aqui. As de espadas. Só vou pôr mais... Ah, já pôs. Ah, não. Deve ter sido o outro, né? Vou pintar aqui. Bom, a textura de um X-Wing é... Cinzenta. Cinza, bege. Mais ou menos isso. É, tá mais pra... Essa cor aqui. Eita, nós. Deixar branca de novo. Galera, estamos de volta aqui com a pintura da nave. E contemplem o X-Wing Pioneer. Tá aqui a descrição para quem quiser ler. Então, vamos lá. Partiu. Estágio espacial. Vamos lá. Pode decolar Você conseguiu desenvolver uma nave capaz de voar pelo espaço Os céus chamam a galáxia espera O universo está ao seu alcance Desde que você consiga pilotar essa coisa Nomeie o seu capitão Que tal O grande líder Drio Souza I Bem vindo ao espaço sideral Bem vindo ao ponto máximo da exploração em busca desconhecido A fronteira final e o espaço Você controla a nave e dessa posição você vai liderar sua raça No avanço da civilização planetária Para um vasto império galáctico Vamos ver como você progrede Barra de progresso A mesma coisa de sempre O controle da missão na superfície do planeta Estão ansiosos para falar com você Vamos aprender a usar o comunicador Este comunicador de vídeo de curto alcance Permite que você entre em contato com os habitantes do mundo abaixo Você precisa estar obritando o planeta para abrir o canal O sinal luminoso indica que você está recebendo uma transmissão Parabéns Cadete Você tem um veículo muito bom Ainda estamos adicionando novos equipamentos à sua nave Mas ela deve estar pronta para viagens espaciais em pouco tempo Você já pilotou uma nave antes? Não Bem, nada como um voo de teste Quando toda a população de draconianos no planeta Tânis está assistindo O que você acha? Está pronto para ganhar seu lema de capitão? Ah, sim Eu vou estar lendo aqui e vou deixar para vocês lerem também Seus objetivos imediativos Tá, galera Este daqui É aquele tutorial de sempre De como mexer as coisas, tá? Aí ele quer que eu passe por esses sete globos, né? Que vão estar espalhados pelo mundo Então, beleza Já completei aquela missão Bom trabalho Vão desse jeito E você logo será um capitão O que eu devo fazer agora? Ah, você pode usar algumas ferramentas que criamos Estamos trabalhando para aprimorar a capacidade de analisar a vida Que você vai descobrir durante as viagens Parece que essa ferramenta chegou na hora certa O registro dos animais na Spodipédia foi corrompido Ao mesmo tempo em que o animal começa a exibir sintomas estranhos Queremos que você... Queremos que você... Tá Então os cientistas analisaram as amostras As informações que você coletou na varredura são avaliadas É óbvio que vamos precisar examinar as espécies mais de perto Essa é a nave equipada com raio-obditor Tá Então... Como eu tenho um painel de carga Então eu devo usar o raio-obditor Mesma coisa, né? Uma barra de disposição Só que dessa vez ela vai estar mostrando o que eu tenho Num tipo de compartimento de carga Cadê? Caramba, mano Eita, acabei pegando planta Sai pra lá Ele quer que eu pegue... Ah, ele quer que eu deixe na cidade Então... Caramba Botar o bicho ali Devagar Eu não posso fazer O que eu fiz com a planta Senão ele acaba morrendo Comunicação Ok O que eu faço agora? Agora ele vai nos ensinar Como usar o mini laser Aqui Ele é... O sistema de armas aqui, né? Aqui tá mostrando Os nossos equipamentos Caramba Agora... Cadê vocês? Caramba, eu vou aqui no topo da atmosfera 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 Você ganha um emblema Título de capitão Ok, painel de comércio Use o painel de comércio para comprar e vender ferramentas, especiarias e realidades Os itens no seu compartimento de carga Que podem ser vendidos Aparecerão na base do painel de comércio Clique nos itens que deseja comprar e vender Tá Propulsor Comprar No planeta de origem Que você compra As ferramentas Os propulsores E até armas Sempre cai com um desconto Tá Já nas colônias O desconto Ele é reduzido E outros impérios Se ele for aliado Ele tem desconto Se não for For neutro Vai ser com o preço inteiro Prepare o seu traje De sei lá o que Estamos enviando você em uma jornada espacial Achamos que não estamos todos nessa galáxia Recebemos alguns Estranhos sinais de rádio Do planeta Icaria Orbita a nossa estrela Queremos que você investigue Eu aceito Nós louvamos você capitão Controle da missão Cama e desligo É porque eu sou o seu Deus Adeus Acabamos de evoluir aqui E ganhamos um achievement Minhas coleções O botão minha coleção Dá acesso ao registro da missão Coleção de emblemas Ferramentas E raridades Você ganhou emblemas Durante suas ações E aventuras no espaço Conforme ganha mais emblemas Você terá postos melhores Novos títulos Habilidades E habilidades Ferramentas E bloqueadas Novas ferramentas São desbravadas Quando você ganha emblemas Quando uma ferramenta For destravada Você poderá comprá-la No seu planeta de origem Algumas ferramentas São consumíveis E devem ser Restocadas Após o uso Outras ferramentas São permanentes E podem consumir Energia conduzada Tá Então temos Esses Tears Aqui E esses tipos De ferramentas E as que nós temos Atualmente Só deixa eu sair Eita Que que é isso Tá Agora recebemos O nosso emblema E Vamos para o sistema solar A gente já está Naquela missão De Investigação Tá E Ué Olha lá o planeta Gasoso Galera Infelizmente Não somos Parte Desse planeta Gasoso Não somos Uma lua Cara Aqui o planeta Gasoso Passava tão perto Do planeta Que Tipo Era muito fácil De ver ele Bem perto Assim né Beleza Então Clique para Bora até Ele Ele o que O que é que eu vou até Icaria Icaria está onde Aqui Então ele sempre vai nos mandar No planeta mais próximo De nós Tá A gente detectou alguma coisa No radar E o radar Detectou Uma nave Acidentada É uma nave Acidentada E está emitindo um Sinal de rádio estranho Vou até Vou ir até lá E use a ferramenta De análise Para investigar O local do acidente Então galera Podem ver que Esse mundo aqui Não é nosso E ele tem Vegetação Ou seja Acabamos de Descobrir Vida alienígena É Não estamos Sozinhos No universo Nós já sabemos Disso Cadê Deixa eu pegar Aqui o O Laser de O scanner Eu ia falar Laser de Análise Aliens Mais nenhum Sinal de Vida Parece que Eles desenharam Algum tipo De mapa Antes de Morrer Espere O acidente Disparou Um raio De transferência Alguns itens Estão aparecendo A borda Tá Então Eles estão Teletransportando Alguma coisa Para a gente Caramba Esse planeta É perto Do sol Mísseis e um Propulsor Interestelar Que parece ter Coordenadas Estelares Programadas E os danos Parecem indicar Que houve uma luta Essa nave Deve ter sido Enviada por outro Planeta Em busca de ajuda Mas não conseguiu Bom Eita Nós Temos Essa Língua esquisita Aqui Né A nave Se acidentou Provavelmente Teve alguma Batalha Né As pessoas Devem até Ter saído Da nave Tem os ossos Aqui Mas Eles Acabaram Fazendo Esse desenho Aqui Né Que mostra Nosso sistema Solar Né Nosso sistema Solar É composto Por quatro Planetas Aí tem Esse planeta Que a gente Tá E o Caminho Até Outra estrela Que seria Essa fogueira Aqui Né Aí nessa Outra estrela Temos Não Acho que A estrela Na verdade É Essa bola Gigante Aí tem Três planetas E o planeta Que ele Quer que a gente Faça Essa fogueira Essa língua Estranha Aqui Né Muita Gente Acha Que Essa nave Foi abatida Por um Epic Mas Eu particularmente Acredito Que ela foi Derrubada Por outra Nave Só Eu vou Antes de Sair Do planeta Eu vou Cadê Cadê Habit Habit Tor Habit Tor Tô ˙ Da Tô 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 Amém. 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 Só vamos completar essa missão aqui. Já peguei tudo que eu queria, as amostras e tudo. Vamos voltar pra cá. Seu dispositivo 7 revelou estranhos sinais de rádio emitidos dessa estrela. Voe até lá e explore. Tá, mas é o nosso sistema solar. Então, entrar aqui. Missão cumprida. Nós sabemos que não estávamos sozinhos na galáxia. Traços de uma civilização extinta são dos seguranças hostis e os Groks. Precisamos continuar explorando a galáxia e estar preparados para qualquer ataque. Para isso, teremos que montar a base de operação nas colônias. Nossos cientistas já estão fazendo a engenharia reversa do propulsor interestelar para copiar essa tecnologia. Também já desenvolvemos um dispositivo 7 para sua nave. Assim será possível captar sinais de outras formas de vida na galáxia através de sinais de rádio sobre as estrelas que analisaram. Queremos que você continue liderando o nosso programa espacial, capitão. Como eu faço uma colônia? Estabelecer uma colônia é muito fácil. Depois de viajar até o planeta Hepat, selecione o pacote de colonização que foi adicionado ao seu menu. Coloque na superfície próxima à fonte de uma especiaria. O pacote se abrirá automaticamente criando uma colônia. Não é necessário montar nada. Entretanto, após o processo de descompactação, talvez seja uma boa ideia entrar em contato com a nova colônia para saber se todos os habitantes que adicionam ao pacote estão bem. Mais uma coisa. Reparar comércio. Deixa para lá. Bom, é... Galera, vamos primeiro explorar aqui, né? Esse... Nosso sistema solar. Vamos ver o que tem em cada um desses mundos. Porque tava dizendo que tinha uma coisa estranha nos planetas. Tá, eu quero... Quero um mapa. Opa, esse mundo aqui tem água? Essa pequena lua aqui tem água. Só que é uma... É uma lua nível... T0, eu acho. Esses níveis T's, eles vão até nível T3. Dependendo do... Dependendo do... Tipo, se você tiver usando o mod, pode ir até T4, né? Tem alguns mods que adicionam isso. Que tornam os planetas super habitáveis. Logares assim, onde você pode adicionar até 30 espécies, né? Mas... O T0, ele significa que o planeta, ele é... Inhabitado. Ou seja, que... É impossível surgir alguma forma de vida nele. Ou que ele não tem vida até o momento. Nossa, mas aqui tem água, então... Se aqui tem água, aqui tem... Atmosfera. Atmosfera... Atmosfera densa. Temperatura... Alta e baixa. Eita! Esses geysers aí. Muito bem, então vamos... Vamos até aqui, Icaria de novo. Vamos ver o mapa. É, esse mundo aqui tem uns oceanos, né? Tem esse... Bom, mas basicamente vocês já viram ele. Eita, peraí. Tem esse outro mundo aqui. Eita, peraí. Tem esse outro mundo aqui. Não sei. Opa, o que que é isso aqui? Informação rochosa estranha. Tem esses... Lagos congelados aqui. Parece alguma coisa gelada, sei lá. Não. É algum... É líquido, mas... É algum tipo de fluido, mas... Sei lá, aqui deve ser um... Planeta frio, né? As órbitas, os planetas, elas têm essas colorações para indicar se eles são habitáveis ou não, né? Como por exemplo, aqui é verde por causa que é habitável. Azul... Mais ou menos. O vermelho significa que é totalmente tipo... Tipo... É complicado... Você tornar um planeta habitável. Vamos... Entrar nesse gigante gasoso. Ah sim, verdade. Então, é... É impossível você... Explorar um planeta gigante gasoso nesse jogo. Por causa que os desenvolvedores... Assim, eles... Decidiram abandonar a ideia de que ia ter alguma... Coisa de interessante dentro de um gigante gasoso. Use os filtros do mapa estelar para navegar pela galáxia. O filtro meu Império mostrará todas as estrelas que seu Império possui no momento. Tá, já entendi. Então... Missões... Raço de viagem... Visitou... Império... Só tem esse daqui, o nosso conhecido... Então, vamos até essa estrela aqui, né? A segunda mais próxima... Opa... O que que foi? Ah, como eu ia dizendo, né? Os planetas em órbitas verdes são mais fáceis de terra formar e colonizar que os planetas em órbitas vermelhas ou azuis. Terra formar é... É uma ação que você tem nesse jogo de transformar, né? Um planeta, tornar ele parecido com o seu. Né? Você pode adicionar uma biosfera, um ecossistema com vida. Tipo esse planeta aqui. Ele é deserto, mas você pode transformar ele em um planeta com vegetação através da terra formação. As colônias podem ser estabelecidas em qualquer planeta, de luas estéreis a oásis herdejantes de nível T3. As colônias produzem especiarias que podem ser comercializadas. Então... Portanto... Vamos fundar a colônia. Ele tá dizendo pra fundar a colônia nesse planeta estéreo, né? Mas... Eu sinceramente... Jogaria essa colônia lá em outro... Em outro planeta. Em um planeta mais próximo. Tipo... Aquele vizinho lá, né? O... O Icaris. Vou jogar aqui. Parabéns, você ampliou seu império. A produtividade de cada colônia é vinculada ao seu tamanho, que é limitado pelo nível T do planeta. Invista na terra formação e adicione colônias e estruturas para obter os melhores lucros. Bom... Eu, neste momento, acredito que já tenha ferramentas para terra formar, ou pelo menos começar uma terra formação básica no planeta. Cadê o compartimento de carga? Estão vendo essas... O que é isso? Ah... O DNA lá das criaturas doentes. Eu tenho uma planta primitiva e uma outra planta primitiva, só que de tamanho grande. O que eu posso fazer para começar uma terra formação, é pegando um planeta nível T0 e jogando uma planta. A planta, ela vai começar a gerar oxigênio e vai deixar a atmosfera do planeta mais densa. Vamos tentar aplicar essa teoria aqui. Aí, não deu certo, porque o nível T do planeta é insuficiente para que ela sobreviva. O mesmo para essa planta. O que eu disse foi quando você começa a fazer de um nível T1 para o nível T2, que é... Digamos que mais fácil do que você pegar um deserto e já começar a tornar ele um mundo, digamos assim, mais... Hospedeiro para a vida. Hospedeiro? Não. Hóspito. Sei lá. Como a gente está num mundo que não tem atmosfera, Nossas colônias, elas vão ter esse domo de energia criando uma espécie de biosfera habitável lá dentro. Podemos entrar aqui para planejar a colônia, né? Mas... Sem uma... Sem uma atmosfera densa, né? A colônia ainda é primitiva. A gente pode chegar aqui e já podemos colocar umas plantas. Temos bastante dinheiro aqui. Bom, eu vou tirar... Vou deixar ele só com uma planta, tá? Eu sou ganancioso aqui, galera. Outro planeta de origem... Para conseguir completar a missão. Outro mod que também eu estou usando aqui no Spore. É um mod que aumenta o tamanho dos planetas em 10 vezes. Então, algumas vezes vai estar aparecendo no mapa, né? O planeta meio que... Ou saindo fora do mapa, ou... Meio bugado. Você coletou especiarias. A especiaria é uma mercadoria valiosa. Colete-a nas suas colônias e no seu planeta de origem toda vez que visitá-los. Vamos ver se aquela anomalia era daqui. Aí, então, ó... Essa... Borda aqui é basicamente um... Tipo de... Bug. Que é criado quando esse mod é colocado. E pra órbita aqui... Outro excelente trabalho, capitão. Nosso império um dia dominará a galáxia. Esperamos que você sempre continue visitando essa colônia para coletar a especiaria que produz. Nossos cientistas estão pesquisando novas tecnologias para melhorar o nível T dos planetas. O que o dia nos ajudará a aprimorar as condições de novas colônias. Enquanto isso, temos assuntos mais urgentes para lidar. Será pronto para continuar? Ah, então... Uma coisa que é importante você considerar quando vai fazer uma colônia... São as especiarias, porque elas servem como o dinheiro aqui no jogo. Se você pegar uma especiaria rara, ela vai gerar bastante... É... Graninha aqui do jogo. Acho que são... Sporleons... Sporileons... sei lá. Interceptamos transmissões que parecem ter sido enviadas por outras criaturas avançadas na galáxia. Precisamos que você investigue e tente estabelecer um contato inicial. Use a ferramenta SET que tem na nave para ajudar a encontrá-las. Se você aceita essa importante missão, é claro. Então, ele basicamente está falando aqui que o comunicador, ele é um tradutor, né? Ele ajuda como um tradutor universal e ele ajuda na comunicação contra as raças. E aí... Quando a gente estiver no espaço interestelar, a gente vai passando o mouse por cima de cada estrela. E... Conforme vamos passando o mouse, é... Ele vai indicando qual o mundo, né? Que está transmitindo ondas de rádio na nossa direção e qual não está. Né? Aí o que estiver mandando terá uma civilização. O voo pelo espaço vai causar desgaste na sua nave. Volte ao seu planeta de origem para consertar e recarregar a nave quando for necessário. Ou para verificar outras tarefas do programa espacial com o controle da missão. Vamos aguardar seu relatório assim que estabelecer contato com os alienígenas. Boa sorte. Obrigado, então. Você tem alguma coisa para vender? Uma coisa gozada que tem aqui nesse jogo é que conforme você viaja pelo espaço, a sua nave vai coligindo com outros detritos espaciais, né? E aí... Ela vai perdendo vida, né? O casco dela vai sendo avariado. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Nem aqui. Tem alguma coisa lá. Caramba, hein? Tem gente para lá também. A maioria das estrelas aqui são anãs vermelhas, né? Assim como na nossa galáxia. Que são essas estrelas vermelhas. Elas normalmente são pequenas e tem poucos planetas orbitando elas. Então, a civilização mais próxima está para lá, né? Só vou viajar até lá. Eita, está aqui na verdade. Tipo, bem do lado mesmo. Mas... Galera, eu vou deixar o nosso primeiro contato para o próximo vídeo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei se gostaram do vídeo. Favoritem se gostaram bastante. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal para quem não é inscrito. Deixem nos comentários qualquer pergunta que eu estarei respondendo. Me desculpem pelos vacilos nesse vídeo, galera. Eu não sei o que está havendo. Mas... Enfim, galera. Até o próximo vídeo. Falou!